E aí galera Genki, seja bem-vindo ao canal Aquapunim Frutas em Vasos Hoje nós estamos fazendo uma caminhada aqui na USP, Universidade de São Paulo Olha o que eu achei aqui, eu vi algumas cerejeiras e eu não sabia que aqui era O marco da amizade entre Brasil e Japão Minhas cerejeiras, tá vendo? Felizmente foi pichado aqui, né? Pra Atrapalhar o nosso bom andamento da relação Então Aqui as cerejeiras estão em flor, tá vendo? Que bonito que é Tem mais, ó E agora aqui no Brasil é época, julho As cerejeiras ficam em flor E se eu arrumo um pé Pra plantar lá no ranchinho Que bonita Então as vezes a gente passa de carro, passa de moto, de bicicleta e não vê Pra gente ver as coisas tem que ser a pé mesmo Olha aqui como tá bonita essa Inclusive nesse final de semana eu tava indo pro rancho e Teve um festival da cerejeira ali na Vargem Grande Eu vi as placas lá, mas eu não cheguei aí Olha essa, mais branquinha Que bonita que fica Tem umas abelhinhas voando aí sem ferrão Então as flores atraem abelha mesmo Estão lutando no inverno E essa aqui tá bonitinha Parece Uma miniatura Um bonsai Olha aqui, ó Então, a USP Tá bem no meio da cidade De São Paulo Tem bastante verde E com isso atrai muitos pássaros Alguns animais silvestres também Ficam por aqui Então, quer dizer A natureza precisa Só de uma pequena ajuda da humanidade Que ela se desenvolve Ela não precisa de muita coisa não Tem a raia olímpica Onde o pessoal pratica remo E ali é cheio de capivara E engraçado que ela tá Ao lado Do rio Pinheiros Que é poluído Mas Não contamina a água da raia olímpica A raia olímpica tem peixes E as capivaras Ficam por ali também A gente tá evitando De fazer a caminhada lá embaixo Porque Esses dias aí teve Um problema em Campinas Provocado pelo carrapato estrela E o carrapato estrela Ele fica nas capivaras também E aí desce da capivara Fica na grama E aí com contato com O ser humano Ele acaba Passando pro ser humano E aí se ele tiver infectado Acaba passando aquela doença terrível Que vitibou algumas pessoas aí Mês passados foi Aí Campinas A gente tá evitando de fazer a caminhada Lá próximo da raia olímpica Que é muito legal É bem plano lá E aí E arborizado Mas Tem esse problema do carrapato estrela Não são todos carrapatos que tem a doença Mas Vamos evitar né Olha que bonita que fica Ela no destaque Sozinha No Japão Eu fui A vários parques Pra admirar As cerejeiras Ela tem um casal de japoneses ali Admirando também É muito bonita E lá é comum Que as pessoas Fiquem observando A cerejeira Tá ventando bastante Tá vindo um ciclone aí Essa tropical aí Do Do sul do Brasil Deve tá chegando aqui em São Paulo No dia de hoje Essa tá bem bonita Olha a outra menorzinha ali Tá vendo Deixa nos comentários Se você conhece a USP Já veio aqui Andar de bike Fazer uma caminhada Estudar Que é Oásis No meio da selva de pedra De vez em quando A gente gosta de vir Dar uma Uma caminhada aqui Pra Arejar os pensamentos E ver essas coisas lindas aí Beleza Videozinho curtinho Só pra mostrar pra vocês As cerejeiras em flores Aqui Na USP Universidade de São Paulo Não esquece do like Compartilha com essa galera E até o próximo vídeo Se o papai do céu assim Permitir Fique com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau